No jogo de ida, o time catarinense venceu por 1 a 0 e precisando reverter o placar, o tricolor carioca começou pressionando. E aos 15 minutos do primeiro tempo, o Fluminense já abriu o placar com uma bela cobrança de falta de Nenê. O time catarinense insiste nos chutes de fora da área e Sanches solta uma bomba para a defesa de Muriel. Pausa nas chances para a categoria de Nenê. O cara está demais. Com o jogo a todo vapor, Evanilson sozinho bate para o gol para a ótima defesa de Sidão. Mas quem tem Nenê é o Flú e adivinha quem marcou o segundo gol? Acertou quem falou o nome do meia e mais uma vez um belo gol, dessa vez contando com um desvio para encobrir o goleiro. Aos 33 minutos do segundo tempo, o árbitro marca a pênalti para o Fluminense. E que fase de Nenê! O meia vai para a cobrança e marca o terceiro do Fluminense e o terceiro dele no jogo. Final Fluminense 3, Figueirense eliminado 0. Com a vitória, o Fluminense avançou para a quarta fase da competição. E agora espera um novo sorteio para saber quem será o próximo adversário. Além da classificação, o tricolor carioca faturou 2 milhões de reais de premiação. E agora espera um novo sorteio para o terceiro do Fluminense e o terceiro do Fluminense e o terceiro do Fluminense.